Tá sendo zarrado aí, meu irmão. João Max na voz? João Max na voz. É isso, família! João Max na voz, certo? E quem quer batalhar boa grita SANGUE! SANGUE! Essa é a segunda da segunda. E aí, família, desanima não! Juta aí, juta aí, juta aí! Juta aí, ó! Tem gente faltando aqui, ó! O chão pra cima e vem! Música Quer dormir? Você vai pra casa Você veio pra animar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se você ama o hip hop Mantenha sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Mata rosa, caralho! Pou, 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 pou! É dormindo um momento que na energia até me recomponho mais Descobri que é o momento que eu tô acordado Que eu realizo os meus sonhos Era tipo um sonho Eu já vi essa batalha de você contra mim tomando no cu Ela nunca aconteceu, eu não sonho Pelo visto, meu parceiro, isso daqui é um déjà vu Então, ou, vai acontecer de novo Por mais que nem tenha acontecido antes Tu tá vendo, mano, que meu papo é um pouco diferente, mano Vamos até seguir avante Eu lembro do momento que nós batalhou, parceiro, e você perdeu É tipo o menino Ney Tu tá vendo, saudades do que a gente não viveu Mas, olha só Tô te batendo agora e nem aconteceu na vida real Tu tá vendo, mano, que não importa Isso daqui, mano, você é bom Quero chegar na final Te desafiei porque eu acho que você é um cara bom Isso daqui pra minha prática Desafiar chegar na final é crócia e ser fraco Quando eu tô aqui, eu tô bebendo até o máximo Tô porra É isso, família É isso, família Não me arreganho Sabe porque o papo é sonho aqui é verdadeiro É porque eu não durmo Olhei até olheiros Aê, eu falei meio errado Mas a intuição foi boa Mas aqui sua rima só foi à toa Mas sabe que aqui só pensou no seu aesmo PHC é bom, não posso dizer o mesmo Aê, sem maldade, essa aqui é a realidade Cê sabe, mano, que é que você fica no quase Muito engraçado, queria batalhar contra eu Cê falou de déjà vu, isso que aconteceu Mas sabe que cê não foi bom quando fez improvisação Que pena que déjà vu nunca foi intuição Muito engraçado, mano, mas foi clichê Você falar de menino Ney Isso daqui, mano, eu sei Mas sabe, mano, que agora uma fita te ensinei Mas sabe, mano, que eu chego fazendo agora nessa fita É claro e é um fato que eu te espanco Menino Ney é do futebol Mano, agora eu não tô mais no banco Porque, mano, sabe que eu chego fazendo Você acha que isso é vangoriação Mas sabe, mano, que quando eu chego fazendo É sabe que é mal jogo de improvisação Mas sabe que eu chego, mano, tranquilão Sem noção Vou te explicar Que, mano, você nunca quer bom Falar de menino Ney Rimando, mano, agora que nunca nem vi Mas sabe que agora eu sei E vou te explicar fazendo meu free Mas demorou que agora eu chego fazendo Eu vou te falar Menino Ney É isso mesmo Você não vai jogar igual Neymar Mata! Você é cheio de olheira Chega até ser engraçado Eu tenho tanta olheira Que meu olho tá fechado Então, espera um pouco Olha quem te derruba Aqui eu durmo pouco Chame de seu madruga Você falou olheiro Esse que é o argumento Ali o olheiro da aldeia Vou mostrar o meu talento Ei, você sai amassado Sai pisado E é por isso que Nesse verso foi aniquilado Aqui eu sou Neymar Eu vou soltar minha voz Vou bater nesse otário Ainda vou mandar é tos Esse leque não consegue nada Você já tá vendo louco Como é que eu tenho levada Isso aqui é um déjà vu Vou recolher uns fãs Aqui eu sou a arte Me chama de déjà vu Enquanto na batalha Eu venho pra matar Pode até rezar pra já Não vai pro nacional Tá mais pra dediar Uou! Ele foi, caralho É isso então família Pra um só e com vontade Certo? Por ordem de quem começou o primeiro round Barulho pra quem gostou das rimas de Snormax Uou! Diferentemente barulho pra quem gostou das rimas de PH Pela plateia e Snormax De um lado de 3, 2, 1 3, 2, 1 Dizemática passando pra próxima fase Que depois a gente apoiar o